As exceções e precipitações viraram regras, hoje estão virando regras. Isso vai demandar naturalmente uma reformulação das estruturas de manutenção e no planejamento da manutenção da cidade, mas hoje, 24 horas depois, todas as vias da cidade, mesmo aquelas que tiveram dificuldade de escoamento ontem, estão fluindo normalmente. Existe um esquema especial de desentupimento de galerias nesse período de inverno? Claro, a gente começou a fazer isso a partir do mês de janeiro, intensificou a partir do lançamento da Operação Inverno em março, pelo prefeito Geraldo Júlio, e a gente teve com isso uma melhora significativa. É claro que em algumas ruas a gente não chegou. No caso da rua específica daqui do bairro, do entorno da Rua da Aurora, há um problema de influência de maré que nós estamos tentando corrigir com outra inovação, através de situações em que a gente barra a reentrada na maré nessas situações dessas ruas. O que a prefeitura pode fazer para tentar mostrar à população de uma forma educativa, que não jogue lixo na rua? Temos 200 ações educativas em andamento. A população tem o telefone 156 quando quiser descartar qualquer coisa desse tipo, sofá, geladeira, fogão. Não há necessidade de colocar nem na Calaneta, nem no Rio. Por que a prefeitura não consegue dar jeito, dar uma solução definitiva em áreas críticas, como a Avenida Recife, a Avenida Mascarenhas de Moraes, e a Avenida Doutor José Rufino, aquela área ali da instância? Nós estamos com um projeto em andamento para fazer com que a Mascarenhas de Moraes, nos dois principais pontos da Universo e da Frente da Ferreira Costa, a gente consiga fazer o deslocamento dessa água, tanto para o canal Tancredo Neves como na galeria do metrô. Na parte da Avenida Recife, a administração atual conseguiu fazer um investimento significativo na desobstrução do rio TGPO, mas falta fazer desocupações na parte ajusante, que vai jogar embaixo do canal motor Colombó e aí desce pelo rio, e a gente vai fazer com certeza daqui para frente, porque esses estudos se intensifiquem. Mas é o fino, nós estamos tentando fazer uma galeria alternativa para também melhorar o escoamento para que possa chegar de maneira mais adequada ao rio TGPO e aí acabar aquele alagamento naquela via. A prefeitura já tem aí, já tem montado aí um esquema especial para tampar esses buracos após essa chuva? Buraco, pavimento, em qualquer natureza ele não convive bem com água. Se nós temos um bom sistema de drenagem funcionando, vamos ter um bom sistema de asfalto também funcionando. Mas o senhor não acha que o asfalto nosso é de péssima qualidade, não? Não, de jeito nenhum. O asfalto da gente tem a qualidade suficiente. O que a gente precisa melhorar na cidade é a gente deixar de alagar a rua para que o asfalto possa durar mais, como acontece em todo canto do mundo.